Nós estamos aqui na Praça de Pedágio da cidade de Inhapim para passar uma informação. A zero hora o pedágio começará a ser cobrado. E nós aproveitamos a oportunidade também para passar algumas informações para vocês. Nesse exato momento a gente vai mostrar aqui como está esse funcionamento da Praça de Pedágio aqui no local. Então, lembrando que em Leopoldina o preço que vai ser cobrado do pedágio é R$ 13,30, em Laranjal R$ 11,80, São João do Manhoaçu R$ 8,90, Santa Bárbara do Leste R$ 9,90, em Apim R$ 12,20, em Engenheiro Caldas R$ 9,80. Os meios de pagamentos que são aceitos nas praças de pedágio aqui da Eco Rio Minas. A tag de pagamento automático, dinheiro, cartão de crédito ou débito, visa, vale e lembrando, reforçando a vocês, PIX não é aceito nas praças de pedágio aqui da Eco Rio Minas. Outra informação também que é muito importante para ser passada é os veículos que possuem tag. Os veículos que possuem tag, que é o automático, vai passar pela pista automática. A gente reforça que essa pista automática, a velocidade dela é um pouco maior. Então, os automóveis, os veículos que não possuírem tag, algo que foi pedido pela Eco Rio Minas para ser repassado e ser reforçado a você motorista, é que caso o seu automóvel, o seu veículo não possuar tag, você deve se dirigir à cabine manual. Isso porque, como eu disse anteriormente, essa pista automática, a pista que é exclusiva para os veículos que possuem tag, a velocidade dela é um pouco maior, porque os veículos eles não precisam parar. A partir do momento que é constatado que o veículo tem a tag, a cancela, ela abre sozinha. Então, isso evita acidentes. Então, a gente reforça que, conforme pedido da Eco Rio Minas, os automóveis, os veículos que não possuírem tag, favor se dirigir à cabine manual. E outra coisa também que nós vamos reforçar, vocês vão ver aqui pelas imagens, os motociclistas. Os motociclistas não é para passar por essa pista automática ou é para utilizar a cabine manual ou é para passar nessa área aqui da pista que vocês estão vendo. Imagens, essa área, essa área aqui do zigue-zague, ela foi destinada para os motociclistas. Então, motociclistas, ou se dirigir à cabine manual ou passar aqui por essa área da via aqui que foi completamente, totalmente destinada a vocês, motociclistas. Então, reforçando, a zero hora, os pedágios, eles começarão a ser cobrados aqui em Apim, Santa Bárbara do Leste e nas demais cidades que estão sob responsabilidade da concessionária que agora administra a BR-116, a Eco Rio Minas.